O Castelo Branco despede-se também do Ano Velho com uma grande festa e, sobretudo, na mudança do ano, fogo de artifício. Sim, nós vamos ter, como habitualmente, uma animação no centro da cidade, onde as pessoas podem reunir e fazer ali a sua passagem de ano. Onde vamos ter fogo de artifício, para que as pessoas possam observar, mas também criar um ambiente de diversão com um conjunto musical, para que possam se divertir, conviver e estar ali ao longo da noite da passagem de ano. Fogo de artifício não vai faltar? Não, já está previsto o fogo de artifício. Esperemos que o tempo ajude, que nem sempre ajuda, mas acho que, pelos vistos, a previsão meteorológica para este ano, parece que o São Pedro vai ajudar. E vamos, por isso, ter o fogo de artifício, que as pessoas vão poder observar e vai marcar também, sem dúvida nenhuma, a passagem de ano de Castelo Branco. E vamos, por isso, ter o fogo.